É o seguinte, o cara não é goleiro, tá frio, ninguém baixa, pouca gol, tem que entrar com a bola. O problema é o seguinte, nós estamos deixando muito espaço entre os zagueiros e os volantes. E o 11 e o centroavante deles voltam, fazem o pivô livre, no que eles fazem o pivô, os negros estão entrando. Nossos volantes estão lá na intermediária de ataque e os caras estão atacando. Então é isso que está dando espaço. Os volantes estão saindo, os zagueiros estão recuando, os negros estão entrando nas costas. Entra o volante dos zagueiros, então o volante fixo, proteja o volante dos zagueiros. O meio tem que vir buscar as suas bolas, senão a gente vai levar ela. O meio tem que vir buscar, meu.